E aí rapaziada, vizinha FF trazendo mais um vídeo pra vocês Já chega se inscrevendo aqui no canal Compartilhando também com seus amigos que a gente tá muito top Não esqueça também de estar passando no canal onde eu criei rapaziadinha Pra estar dando indicando pra vocês, tudo que eu sei Pra você crescer no canal no Youtube, crescer no seu Instagram Utilizando apenas o seu celular Editar também pelo celular, fazer tudo pelo celular Mas é isso, fique com Deus, passe no canal lá Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Compartilhando também com seus amigos, valeu, fui Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto Pro site e vai comprar diamante mais barato Do que em qualquer outro lugar Tem 90 e 13 aqui enviado 67, um tiro nesse Tem 13 aqui comigo, eu dei 90 e 23 90 de novo É o 90, né? 90 de novo 90 de novo 200 não Quer me jogar direito aqui, outros Beleza, eu caí pra ele Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, ai, ai A minha A subir vai pular aqui no buraco Vai pular aqui no buraco Não veio um Vou atirar no meu palco Não, vou atirar em cima Tomei Eu não vou atirar em cima Tem mais um, tem mais um, não Ele vai querer pular botando Eita, um deslapadeiro Ah, que isso Ô, bicho É assim É assim Ó, ó, ó Aqui ó, já derrubou um fraco, eu dei capa no outro lá embaixo, eu tive gelo lá embaixo, eu vou roxando, garagem, capela aqui, gelo, tô sem paciência, vai Neodim, faz alguma coisa! Três capa! Corre, corre, corre! Dei um, dei um, dei um! Mentira, desceu isso, mentira! Ó, meu mano aparecendo aí na patela! Três capas, três capas, né, da casu! Três capas, tá viado, tá viado! Dei outro capa no outro! Mano, eu dei três capas de três capas! Oito capas, caralho! Eu dei três capas nos caras de cada um! Dei um, dei um, dei um! Dei outro, três capas! Turma e todos, um tiro, eu não tô brincando Tinov! Tinov, eu não tô brincando Tinov, ele tá com um tiro! Tinov, eu não tô zoando Tinov, Tinov! Tinov, eu não tô zoando Tinov! Tinov, eu não tô zoando Tinov! O bravo porra, espelha, caralho! Puta só achou que eu ia perder e ia arrumar... Tinov, eu não tô brincando Tinov! Tinov, eu não tô brincando Tinov! Pode dar um tiro. Pode ser um nalho, mano. Movimentação pro play. Não, não, não. Não, não, não. Caralho, mano. Caralho. Sim mesmo, tá ligado? Porra aí. Tô bem do outro. Tapa na boca, mano. Eu vejo um cara. Engoliu o cara. Eita. Engoliu o cara? Que desigão, mano. Caralho, não tinha outro com ninguém, não. Cabe a gente? Era pegadinha. Atrás da casa, atrás da casa. Um tiro. Puxa, esse cara aqui é um cara, hein? Deu meio outro. Vai, time. Olha aqui, outro. Pega a visão. Tiro, tem três, 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 três. Leo, tá um tiro aqui, não. Três capas, três capas, tropa. Cê tivesse que ir com mais tabletas. Pular do outro, pular do outro, pular do outro. Deu capa. Dez de dano. Dez de dano. Trilhões. 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 Eita, esse senhor, o dedão, o que é esse, mano? Que porra? É. É o capimão. Caralho, a gente ganhou hoje campeonatos. Os caras falam na cala que amanhã ia ter folga. Eu me pergunto no grupo, que hora do treino? Meu Deus do céu. Não, velho, eu tenho folga não, LP. Claro que vai, fi. Vai, não. Eu mesmo não venho, então, rush aí, você não vai ter folga, velho. Botado, botado. Mas eu tô feliz. Caralho, eu tô muito bom. Deu bem um aí, deu bem um. Deu bem um, dois capimão, o outro. Ah, caralho, caralho. Deu bem um. Deu bem um lá embaixo. Deu bem outro. Deu bem outro. Eita, ulti, eu sou o melhor do planeta, viu, velho. Sai, você vê direitinho aí, é verdade. Aí não tem como não brincar, não. Já deu o boom. Deu bem outro. 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 Na minha frente. O que eu posso fazer? Deu bem um, dois tecos. Dois tecos. Foi dois tecos mesmo, então. Acho que eu passei, acho que dá dois J500. Calma. Tinha passado um por aí, não tá indo. Deu bem dois. Ah, tá na casa. Ei, meu curão, deixa o menino aí. Ô, Mito, deixa o menino. Tadinho do cara, mano. Cara, você deu o boom, o cara nem fala nada. Eu sou o maior pai, desgraça. Eu sou o maior pai, ele bato de vez com o coqueteão. Ah, você quer trocar contra a lenda, hein? Cadê o meu novo? Um tiro durante o seu kill. Silva, salva, salva. O que é isso? E aí 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 Talvez sair com você aí Vem em mim, porra Vem em mim, que as minhas só na cara, desgraça Vem em mim, que as minhas só na cara tem o que ficou bom Dá o B1, dá o B1 Deixa eu aqui, já morro, tá ligado? Mas o baixo mesmo é o pronto aqui E aí, tem isso Eu passo a aplicação do início Eu posso atravessar E já pega o potencial Deixa o chão, deixa o outro de novo Já deixa o outro me matar o outro o 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